Hoje eu vou tentar te explicar porque que orcas e ursos polares não se encontram. Tanto as orcas como os ursos polares caçam focas no Ártico. Então esses encontros eram para acontecer com muito mais frequência. Mas por que esses encontros não acontecem? Os ursos passam a maior parte do tempo nas ilhas em costas íngremes ou em seadas rochosas. Então durante o verão as chances de esbarrar com uma orca são mínimas. Apesar de ser emocionante ver um urso polar mergulhando no mar, esse não é o seu estilo principal de caça. Sabia disso? A principal técnica de caça do urso polar é encontrar buraco de respiração de focas e esperar que ela apareça. Dessa forma ele não precisa nadar, correr, perseguir e podem conservar enormes quantidades de energia. O urso polar percebeu que essa técnica, alinhada à gordura das focas, é a melhor opção para passar a temporada mais difícil. Ele acumula muita gordura sem muito esforço. É assim que eles ficam gigantes. Mas assim que as águas congelam, eles vagam por algumas das maiores distâncias de qualquer animal. O gelo marinho dá a ele um território quase infinito para procurar comida. Os ursos desaparecem das ilhas durante o inverno. Eles estão a centenas de quilômetros mar adentro. Só que não necessariamente nadando, mas utilizando essas pontes de gelo. Em algum momento, ursos e orcas estão caçando na mesma região. Só que os ursos por cima do gelo e as orcas por baixo, obviamente. Aqueles vídeos famosos de orcas emboscando focas na superfície. São plataformas de gelo finas. A orca dificilmente vai esbarrar com o urso polar. Porque as plataformas de gelo são impenetráveis por causa da grande barbatana dorsal. Então, para resumir, no verão, os ursos polares recuam para as encostas. E no inverno, as orcas recuam por causa das plataformas de gelo. Todo cientista ou biólogo acredita que em algum momento da história, um grupo de orcas já comeu um urso polar. Mas nenhum humano jamais viu isso acontecer. Mas da onde vem essa certeza? Primeiro, pelo potencial de caça das orcas. E segundo, pelo comportamento observado. Uma pesquisa de 2021 afirma que as orcas estão voltando a se aventurar no Ártico com mais frequência, devido à diminuição do gelo e às mudanças climáticas, ameaçando assim o ecossistema da região. E você acha que só o javali causa problema? Não é normal as orcas viajarem por essas regiões. Justamente para não ficarem presas. Mas pesquisadores usaram gravadores presos em âncoras, próximo à costa do Alasca. E perceberam que as orcas estavam chegando nessas áreas até um mês antes do verão. Quer você acredite ou não no aquecimento global. Com o gelo desaparecendo, nada vai impedir as orcas de migrarem para essas regiões. Os cientistas temem principalmente pela população de baleias da Groenlândia, que estão ameaçadas. E é uma espécie extremamente importante para as comunidades locais. Às vezes é a única comida deles. Então o mesmo gelo, que é utilizado como plataforma para os ursos, também serve como escudo. Porque se ele cair na água com orcas, meu amigo, é churrasco de urso polar. E é uma espécie extremamente importante para as comunidades locais.